E aí, como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Hoje nós vamos trazer aqui nesse vídeo novidades, galera, sobre o mundo do MTG Arena, o jogo digital de Magic the Gathering. A Wizards anunciou um evento que está bem próximo, chamado Mirror Mirror, que vai ser lançado em julho, para trazer coisas especiais para o histórico, que seria a gente testar cartas que hoje estão banidas no histórico, só que retrabalhadas. A gente costuma chamar isso de Nerf, que é quando uma carta é muito forte dentro de um jogo, e aí você muda alguns aspectos da carta, seja o custo de mana, seja habilidade, seja ataque ou defesa, se for uma criatura, para que ela se torne um pouco mais fraca e não tão abusiva dentro do jogo. E a gente sabe que nos últimos tempos aí no Magic, a Wizards andou lançando algumas cartas realmente abusivas que logo ganharam bans. Só que a Wizards parece estar apontando para um caminho onde o Arena tenha especificações próprias relacionadas a cards, tá? Hoje a gente tem o formato que é o histórico, que ele não existe no físico. Eu imagino que isso seja muito difícil no futuro, por exemplo, se alguma carta for banida no Standard, eu espero que não haja mais isso, mas se houver, eu acho muito difícil que a Wizards crie no Arena uma carta nerfada dela para se jogar no Standard, até porque você criaria dois metagames completamente diferentes, e eu acho que o ideal é que o Standard, tanto do Arena quanto do físico, andassem lado a lado, fossem o mesmo formato. Isso ajuda aos jogadores competitivos, aos torneios, jogadores profissionais, a se prepararem muito melhor e a ter uma consistência muito maior do que eles estão jogando. Mas levando em consideração que o histórico é um formato exclusivo do Arena, a gente poderia até compará-lo com o Pioneiro, que é o mais novo formato de Magic físico, e tem algumas coleções a mais que nós não temos no Arena, a gente poderia até um dia, quem sabe, a Wizards estar lançando essas coleções no Arena, porque não é como se fosse um Legacy, um Modern, que teria que lançar muitas e muitas coleções a mais, o Pioneiro seria apenas algumas coleções a mais, mas eu acredito que isso está muito distante de acontecer, se não seja muito improvável de acontecer. O histórico é diferente, o histórico a gente tem as coleções, todas as coleções que foram lançadas no Arena até hoje, mais coleções extras que eles lançam aí em coisas a parte, seja nos Anthologies, seja em coleções tipo Jumpstart, que não tem muito a ver com o jogo. Isso abre um processo, isso permite com que, já que esse formato existe apenas no digital, por que não criarmos cartas que são diferentes do físico, para que elas funcionem nesse formato? E aí é onde entra esse evento Mirror, Mirror. Eu vou mostrar para vocês agora a lista de cartas que estão banidas no histórico hoje, e qual que é a ideia deles com esse evento, que é testar nerfs nessas cartas. Isso é comum de jogos digitais, tá? Principalmente card games que nasceram e só existem no digital, isso é muito comum existirem atualizações de buffs e nerfs em cards, que não vêem todo o jogo, ou cards que acabaram saindo um pouco quebrados. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho nessa lista, e o que vai vir de novidade aí, para a gente poder analisar. Então aqui nós estamos com o artigo do MTG Arena Zone, esse artigo saiu hoje, na data que você está vendo esse vídeo, se você está vendo esse vídeo um pouquinho atrasado, esse artigo saiu na segunda-feira, dia 28, eu vou deixar o link para esse artigo aí, na descrição do vídeo, para vocês poderem lerem com mais calma. Mas basicamente o que a gente tem hoje banido no histórico é, Nexo do Destino, odeio essa carta, Oku, carta quebradíssima, Era Uma Vez, Véu do Verão, Fires of Invention, Agent of Treachery, Winota, Campo dos Mortos, o famoso Field of Dedé, Teferi, o Teferinho, o de três manas, Wilderness Reclamation, aquele encantamento de quatro manas, o Uru, carta também que foi muito forte, muito quebrada por muito tempo no Standard, O Omnath, carta recente de Zendikar, né, do ano passado, Tassas Oracle e Time Warp. A gente começa pelo Agente da Traição, ele é uma carta que normalmente ele não era para ver muito jogo, porque o custo dele é muito caro, ele é um custo 7, então, pô, uma carta de custo 7, 2 barra 3, ela vai ser aquela carta que vai entrar em decks muito específicos, né, quando entra em campo de batalha ele rouba permanente, só que o problema é que ele acabou sendo abusado, principalmente com a Inota, com outras cartinhas, o Iorion veio também, o Iorion faz brincar, né, então, a partir do momento que o cara entra em campo, você acaba tendo o mecanismo de ou trazer ele muito rápido para o campo, ou ficar fazendo ele brincar e roubar várias permanentes dos seus oponentes, agora ele não triga habilidade quando entra em campo de qualquer lugar, apenas quando ele é feito da sua mão. Isso é uma mudança bem, é, bem forte para a carta, e eu acredito que é um nerf, ok, ele vai fazer com que essa carta continue, valendo a pena, não, na verdade sim, ela é uma carta que, ela tem um power level legal, mas ela não consegue ser abusada, então, você, normalmente, ou vai ter que rampar muito para fazê-la cedo, ou você vai ter que fazê-la da sua mão, e você não vai conseguir mais trazer ela do seu deck, ou de qualquer outro lugar, somente fazendo ela entrar em campo de batalha, e fazer a habilidade dela, você tem que conjurar ela da sua mão, aí, é um nerf bem forte, eu acho que isso quebra bastante o power level dessa carta. Outra carta, Campo dos Mortos, a carta era extremamente abusada, principalmente porque, no histórico, a gente tem vários mecanismos de, é, rampar, né, de buscar a carta no seu grimório, de buscar terreno, colocar em jogo de batalha, em campo de batalha, às vezes, dois terrenos por vez, e o Campo dos Mortos era uma carta abusiva, porque, às vezes, você conseguia, é, parece que é muito, né, tem que ter sete, é, é, terrenos de nomes diferentes para você começar a botar os zumbis, mas isso é muito mais fácil de fazer do que parece quando você tem dois, três Campos dos Mortos, fica absurdo. Então, ela agora vira um terreno lendário, e aí, por mais que eu ache ok, eu acho que essa carta não, não, não fica morta, eu acho que dá para se usar sim uma cópia ou duas em decks específicos, ela não fica uma carta abusiva, eu acho que esse é o outro nerf que eu acho bem ok. O próximo é o do Fires of Invention, essa carta causou muito no Standard, né, em decks que era muito chato de se jogar contra, você fazer mágica de graça e ainda ter mana para poder, enfim, fazer habilidades, outras coisas, essa carta jogou muito em decks com Ray Karrith, por exemplo, é um pouco abusivo, por mais que tenha essa limitação de você não poder conjurar mágica no turno dos oponentes, né, não pode conjurar mais do que duas mágicas, enfim, ela ganhou um nerfzinho que é um de custo a mais, eu não sei, sinceramente, se apenas um de custo a mais deixa essa carta menos poderosa, ela vai demorar um pulo só a mais para entrar, mas o quanto que isso pode impactar? Acredito que ainda dá para abusar dessa carta, provavelmente os jogadores vão encontrar uma forma. Aqui no Next of Fate eu fiquei muito feliz, porque o Next of Fate é uma carta errada em todos os, né, em todos os quesitos. Ela é uma carta que ela veio num produto específico de Magic, é, isso eu falo do físico, né, você precisava comprar uma box para ganhar essa carta, ela é uma carta que apesar do custo abusivo, né, custo 7, ela é uma instantânea, você ganha um turno extra e ela volta para o seu baralho, isso é muito errado, isso permitiu com que estratégias fossem criadas para que você tivesse um antijogo dentro do Magic que fosse chatíssimo, tanto no físico como no digital. Essa carta foi banida, e na minha opinião bem banida, não só pelo Power Level, mas pela chatice que ela criava no jogo, mas agora ela não vai poder voltar para o deck. Ela continua instantânea, continua o mesmo custo, mas depois que você conjura ela, ela é exilada. Isso é ótimo, porque você não continua, não pode mais abusar dessa carta. É, eu continuo não gostando da carta, espero que as pessoas não joguem muito, espero muito que essa carta não veja jogo. O Oco, galera, o Oco, ele basicamente recebeu o nerf que ele deveria ter saído do booster. Custo 3, 4, mesma coisa, o mais 1 cria um food token, só que agora ao invés de dar o mais 1, né, ser, na verdade sim, mais 1 cria um food token ao invés de mais 2, né, e o mais 1 agora é menos 2. Então, você torna o artefato, né, transforma o artefato num Elk sem habilidade nenhuma, ao invés de mais 1, menos 2. Isso muda bastante, né, porque aqui basicamente você poderia, é, fazer esse cara na 3, às vezes na 2, sabe, criar food token que ficava, é, alimentando, por exemplo, os seus gansos, né, e pode ser usada para várias outras estratégias também, essa food token. e o outro mais 1 transformava um artefato num Elk. Aí você pensa, pô, você vai transformar um artefato num bicho, é bom? Não, não é bom. Se você tem um artefato, uma pedra de mana, ou um artefato importante ali para, para, para vários, para vários decks, né, várias estratégias, esse cara quebra essas estratégias num turno muito cedo. E, e essa habilidade do menos 5 de trocar o controle do artefato com a criatura, é, 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 é só a cerejinha do bolo, né. Então, você conseguia fazer ele ficar com 5, 6, é de lealdade muito rápido, abusar muito das habilidades dele, é, eu acredito que essa, esse nerf aqui vai fazer ele, se for jogo, se for ver jogo, vai ser decks muito específicos, o contrário do que aconteceu quando ele foi lançado, que ele simplesmente jogava em todos os decks, todos, todos. você, 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 você tava jogando de, sei lá, monoblack, você, é, é, fazia o splash para verde e azul para ele jogar. Brincadeira, exagero à parte, né, mas era uma carta que tava sendo absurdamente utilizada. Agora, o Minaf, eu tenho um ponto aqui, tá, ele mudou uma habilidade, ele quando entra em campo de batalha, você não compra mais uma carta, você só faz o vidência 1, você olha do topo, deixa no topo, bota no fundo. Isso, isso é um nerf legal, porque ele não vai te dar um card de vantagem logo quando ele entra em campo. Só que todo o resto continua a mesma coisa, e eu acredito que essa mudança apenas do Draw para o Scry, não é uma mudança muito forte nessa carta, então essa carta já era uma carta um pouco abusiva, eu acho que ela não vai deixar de ser abusiva por causa desse nerf, então acho que jogadores vão ficar, jogadores do olhinho, né, do Minaf, vão ficar muito felizes com esse nerf, porque é uma volta da carta para o metagame, para o jogo, né, sem praticamente perda nenhuma. Então, tem que ter cuidado, eu acho que o teste desse evento vai ser muito importante para saber se realmente esse nerf é o bastante ou não, eu acho que não é o bastante. O Onsopuna Time era uma carta muito maravilhosa, né, custo 2, se fosse a primeira mágica do turno, você podia conjurar por 0, ela, cara, também encaixava em várias estratégias, agora ao invés de pagar 0, você vai pagar 1. É uma pequena mudança, mas é uma mudança que eu acho que deixa essa carta equilibrada, eu acho que essa carta continua, com potencial de ver jogo, mas ela não fica tão abusiva como se ela custasse 0. Achei interessante, acho que essa carta pode voltar a ver jogo. Tefere, o Tefere, mesma coisa ali do olhinho, ele continua com as mesmas habilidades, só que ele custa 1 a mais, e aí, ele custa 1 a mais e entra com 1 de lealdade a mais, né. Aí eu te pergunto, será que isso é o bastante? Eu não sei, é uma carta muito chata, muito forte em decks de controle, eu acho que custar 4 não é o bastante, vamos ver o Tefere. Eu particularmente gosto do Tefere, acho que é uma carta relevante, muito importante para decks de controle, mas é uma carta que pode deixar o jogo em certo momento chato e um metagame talvez estagnado por causa dela. É uma carta que pode definir metagame na minha visão. Então, complicado. Uro. Uro é interessantíssimo, porque ele não mudou basicamente nada, ele mudou só um detalhe, você não rampa agora quando ele entra em campo de batalha. Quando ele entrava em campo de batalha, você comprava carta, ganhava 3 de vida e podia colocar um Terreno da sua mão no campo. Agora você só ganha vida e só compra a carta. Ganhar vida eu acho que é até um pouco irrelevante nesse sentido, compra a carta é muito bom, mas o ramp, cara, o ramp é uma mecânica absurda dele. Ele não vai fazer mais isso. Então, não sei sinceramente o quanto essa carta vai continuar sendo interessante para os jogadores que jogam com azul e verde. Ainda me parece uma carta boa, mas sem dúvidas esse pequeno detalhe nerfa bastante a carta. A próxima é Véu do Verão. Essa carta é extremamente aí também, né, polêmica e tal. Custava 1 e agora vai custar 2. Na minha opinião, é uma carta que vai ser um bom sideboard ou um sideboard ok, tá? Já viu bastante jogo, é uma carta bem, bem, bem forte. Custando um a mais, não acho que seja também uma quebra, né, dessa carta, mas eu acho que vai trazer ali um bom sideboard por um preço justo para ser conjurado. Wilder Neck, Wilder Necklamation. Essa carta aqui eu acho que tomou um nerf triste, que eu acho que não vai dar para utilizar mais ela. Ela custa 4 e antes ela deixava na sua, no começo da sua fase final, desvirar todos os terrenos. Essa carta jogava muito, por exemplo, com o famigerado lá, Nexus do Destino, né, que já tomou um nerf. Então essa carta aqui, ela agora só vai virar 2 terrenos alvo. É bom, porque é sempre bom você num deck de controle, você conseguir fazer mágicas no seu turno e ainda ter mana em pé para poder responder coisas no turno do oponente. Porém, eu acho que é um nerf pesado, né? Mas é aquilo, eu até gostei muito da frase que eles colocaram aqui, né? É melhor estar seguro do que estar arrependido. Então, é, nessa questão aqui é melhor realmente a gente testar ela desvirando 2 para ver o quão poderosa ela é do que, sei lá, enfim, fazer ela custar mais e continuar com a mesma habilidade e talvez não ser o bastante e continuar, né, quebrada em alguns arquétipos. E aí temos a Winota, por último. Winota que muita gente acha injustiçada, né? É uma carta muito forte. Quando ela ataca, você olha 6 cartas do topo e aí você coloca todos os humanos, né? É... Na verdade, sim, toda vez que uma não criatura ataca, você olha 6 cartas. Então, caralho, você já viu o roubado dessa carta? É... Ela tomou um pequeno nerf que agora, ao invés de olhar 6 cartas, você olha 4. Acho mais equilibrado, acho um nerf bem ok, acho legal essa carta voltar para o histórico, porque tem muita gente que gosta de usar esse tipo de carta. É uma carta interessante, é uma carta legal, é um arquétipo legal também. Então, acho bem legal esse nerf para testar aí o quão essa carta fica menos consistente ao invés de olhar 6 cartas do topo olhando apenas 4. E essa aí foi a análise que eu fiz desse... dessas mudanças que vão trazer para o Arena. Mais importante do que esse evento que a gente vai ter é a proposta, é o conceito da gente ter cartas diferentes dentro do jogo. Cartas que são nerfadas ou quem sabe no futuro até a Wizard pensa em buffar as cartas, ou seja, melhorar algumas cartas que não jogam muito. Acho difícil. Acredito mais nos nerfs do que nos buffs. E eu queria saber a sua opinião. Você acha isso legal, positivo ter nerf no jogo? Você acha que essas cartas simplesmente deveriam ficar banidas? Erraram no design e o problema é deles deixar banida? Acha que é um problema termos cartas... Muita gente acha que é um problema, né, termos cartas que são diferentes dentro do digital do que a gente tem no físico? Eu acho que essa discussão é uma discussão muito boa e muito rica que pode trazer, né, várias conclusões, várias argumentações legais. Eu queria muito saber de vocês o que vocês pensam. Então, deixem nos comentários o que vocês quiserem. Vamos trocar uma ideia e é óbvio, se chegaram até aqui e gostaram do vídeo, deixem aquele like. Se chegaram aqui e não são inscritos, inscrevam-se no canal para dar moral e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que o histórico continue sendo um formato bem legal e cada vez mais equilibrado. É isso, galera. Beijo no seu coração e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau.